Tenho sede de ti Tenho fome da tua vida Tenho fome da tua presença Tu és o meu sustento Tua palavra, meu alimento Tenho sede de ti Tenho fome da tua presença Tu és o meu sustento Tua palavra, meu alimento Preciso do teu amor Vou mergulhar Nas águas do Espírito Quero beber Dos teus rios E saciar a sede Da minha alma Vou mergulhar Nas águas do Espírito Quero beber Dos teus rios E saciar a sede Da minha alma Quero ir mais fundo Senhor Deixa o teu rio Me levar Quero ir mais fundo Senhor Deixa o teu rio Me levar Vem Senhor Vem Senhor Frutificar O deserto Da minha alma Por onde o rio Passar Tudo vai mudar Tudo vai mudar Tudo vai mudar Preciso do teu perdão Vou mergulhar Nas águas do Espírito Quero beber Dos teus rios E saciar a sede Da minha alma Vou mergulhar Nas águas do Espírito Quero beber Dos teus rios E saciar a sede Da minha alma Quero ir mais fundo Senhor Deixa o teu rio Me levar Quero ir mais fundo Senhor Deixa o teu rio Me levar Deixa o teu rio Deixa o teu rio Me levar Quero ir mais fundo Senhor Deixa o teu rio Deixa o teu rio Me levar Vou mergulhar Nas águas do Espírito Quero beber Nos teus rios E saciar a sede Da minha alma Vou mergulhar Nas águas do Espírito Quero beber Dos teus rios E saciar a sede Da minha alma Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Deixa o teu rio Me levar Quero ir mais fundo Senhor Deixa o teu rio Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai